Música Boa noite, começando mais um The Black Show Então, hoje eu tenho novidade, boa noite, bom dia, quer dizer Porque hoje eu tenho que falar sobre o filme A Maldição A Maldição terá um capítulo 3 ali Sim, terá E será um rebote Eu sei, é chato saber disso Mas, eu vou insistir mais um pouco pra Freak poder voltar pro canal Pra ver se ela pode fazer a continuação 3 ali Mas, tá difícil, ela não quer, ela não quer nem mesmo se eu pagar Se ela não quer Ela tá dramatizada Disse que depois de ter feito esse fantasma aí da Freira A vida dela se tornou uma desgraça Ela começa a ver visões E eu não vou meter a boca nela, afinal ela tá certa Então, já que ela tá certa O que a gente vai fazer? A gente vai ter que criar nossos filmes, certo? Nosso jeito Então eu vou dar um jeito de botar uns efeitos Especial pra dar uma impressão que é uma Freira Mas, não sei se vai ficar legal O resumo E vamos ver se vai dar tudo certo, certo? Se é certo, é certo Alright, alright Ok, ok Então, é isso Espero que vocês tenham gostado E já ficam por aqui É só uma notícia rápida pra falar sobre isso O The Black Show News Fica por aqui O The Black Show News